Pessoal, aqui mais uma vez, prefeito Sérgio Camil, do município de São João do Manoçu. Estou presidente do consórcio CISCAPARAÓ e hoje tive a honra de estar aqui no Ministério MDR com o secretário nacional, Pedro Maranhão, que nos recebeu com muita alegria no sentido de estarmos discutindo assuntos de grande interesse regional, tanto do CISCAPARAÓ, que integra a nossa região de Manoçu e Carambola, e o tema nosso aqui discutido foi em relação à questão do resíduo sólido, que é um problema nacional e de maneira muito específica a nossa região ali do CISCAPARAÓ. Quero também aqui destacar o trabalho brilhante que a senhora vem fazendo, está à frente da pasta. Ter trazido a questão do marco para a questão dos resíduos sólidos para nós foi um grande avanço, um grande ganho. E na nossa conversa aqui hoje, a gente sai daqui muito esperançoso com ações concretas em relação ao problemático hoje dos aterros sanitários dos municípios que fazem parte do CISCAPARAÓ, também numa possibilidade de ter um agendamento do senhor marcar presença conosco lá na região. Eu quero agradecer, deixar também aqui o meu compromisso de estar a serviço desses municípios como presidente e buscando soluções para a gente resolver a questão e nessa reunião nós vamos desenvolver assessoria jurídica, Ministério Público, associações também de catadores de lixo, para a gente trazer o problema para dentro de um debate sério, comprometido e achar a solução. Então, secretário, muito obrigado ao senhor e mais uma vez parabenizar pelo brilhante trabalho que o senhor vem fazendo à frente da pasta e poder contar com o senhor em nome do consórcio. Eu que agradeço pela visita, é um tema realmente que nós estamos discutindo isso no Brasil inteiro, é um tema muito sensível, hoje nós da problemática do resíduo sólido, o famoso lixão, dos famosos lixões, é muito sério no Brasil, nós temos 3.100 lixões a céu aberto, hoje toda a política nossa desenvolvida e o nosso foco é no encerramento dos lixões e na destinação correta dos resíduos sólidos nas cidades brasileiras. No caso de Maniaçu, do consórcio Caparaó, estou aqui me comprometendo com o prefeito e presidente do consórcio, de fazer uma reunião presencial na região, ainda esse ano, até o início de dezembro, para a gente aprofundar nessa discussão de regionalizar o resíduo sólido, fazermos um aterro ambientalmente correto e encerrar o lixão, principalmente o lixão de Maniaçu. A gente agradece também, já um compromisso, a gente vai estar mantendo contato, de fazer um estudo também na região em relação à probabilidade desse aterro sanitário, onde vai viabilizar esse aterro, e o secretário assumiu esse compromisso conosco também de estar ajudando, financiando esse estudo. Então a gente quer agradecer também, essa disposição do senhor já está chegando junto com o consórcio, o SIS Camparol.